E aí, beleza? O Cronomera traz novidades nos novos quadros. Nossa paixão e como começou a crise. Vou explicar. Nossa paixão é um quadro onde vou contar qual foi o processo de fundação de clube X. Clube escolhidos por você. E sobre seus principais fatos históricos. E aí, como começou a crise, onde vou explicar como começou a crise em um time grande. Como, por exemplo, o Mila, que estarão no quadro. Meus sugestões aqui nos comentários. Valeu!